Música Eu sou natural de Goiânia, só que eu sou nascido em Goiânia, morei até um ano e vim para Oberlândia e depois disso fiquei o resto, até hoje o químico. Música Aí um dia eu desci na nossa rua, Duque de Caxias, e minha mãe trabalhava aqui do lado, no terceiro endereço para baixo. Aí tinha uma sapataria no alto ali, no número 600 e pouco, se não me engano, da Lida. Aí eu passei e perguntei se ela não estava precisando de um rapaz para ajudar. Na época eu tinha 13 anos. Ela falou, estou precisando sim, você tem bicicleta? Eu tenho, que a gente precisa ser para fazer compra, ajudar e também para fazer entrega de serviço. Aí a partir disso eu falei que tinha bicicleta, ela falou que podia já, está começando outro dia. Joguei a chumbada na água, aqui subiu o poeirão, senti o cheiro do gostoso PC, lá tem o meu dia. Sempre eu trabalhei em empresa, sempre eu tive meu material em casa de oficina, né? Aí sempre eu produziu alguma coisa, sempre eu consertava, fazia para mim mesmo, fazia para a família, nos intervalos que eu não estava mexendo só com calçado. E assim foi, e agora, por último, quando eu saí da última empresa, aí eu montei essa sapataria, né? O que mudou é que o pessoal está procurando alguns calçados que têm uma aparência, às vezes, assim, mais agora, por último. A aparência muito, assim, um sapato muito bonito que não tem conforto. A gente vê gente aqui com o pé todo deformado, mas o conforto ficou lá atrás. É uma profissão que ela não vai vingar, porque, assim, não renova, não renova, o pessoal não quer vir para aprender. Eu estou com 44, eu acho que não vai mais 20 anos, não, vai minguar para a metade. Porque os sapateiros que nós temos na Uberlândia são todos velhos, são poucos os sapateiros que são novos. E os novos, os filhos do sapateiro, não estão querendo mexer. Os que eu conheço, são muitos, eu conheço a maioria, não querem mexer. Isso me dá prazer. Eu trabalho na sombra, trabalho sentado, né? Eu trabalho por minha conta. Eu, quando eu quero fechar minha oficina, eu fecho e vou para o Mato Grosso. Então, eu não tenho prisão com ninguém. Eu tenho essa liberdade. Fui pescar no Araguaia, lá para os lados de Xingu, comecinho de janeiro, fui eu e meu companheiro, lá no Belo Mato Grosso. Levei a traia de pesca, também levei o fogão. Essa música, ela surgiu, assim, de uma viagem para o Vale do Araguaia, na região lá de Bom Jesus do Araguaia. A partir daí, eu fui anotando o nome de rios, né? Rio Sureré, desculpa, Rio Bureré, Rio Surézinho e Rio São João, foram os rios que a gente pescou. Aí, fui montando uma historinha, fui, né? Quando eu tinha o esboço de uma música, lógico que mal feita, né? Eu anotei ela e melhorei um pouquinho e passei para o Marquinhos, né? Passei para o Marquinhos e ele pegou. Acho que dois dias, estava com a história da música pronta e a gente pôs em prática de fazer estúdio, né? De estar mostrando para o pessoal e virou uma diversão nossa. Ela não precisa acontecer. Ela basta os colegas da gente ouvir e achar bom que ouviu, né? Mas a canoa virou, o jeito foi, voltar a pé. Vale do Araguaia, né, Rogério? Boa, né?